Quem tá gravando isso que eu tô falando não são os meninos aqui nas câmeras não Não é o Davi que tá gravando pra depois você levar a pregação não Quem tá gravando em primeiro lugar o que eu tô falando aqui é Deus E ele um dia vai mostrar a fita pra mim Porque quem tá gravando aqui andando pra lá pra cá também é um encardido Ele tem esses MDzinhos e ele grava tudo Pra depois me acusar Tá aqui ó, olha o que esse padre falou lá Esse padre falou que não quer ser um padre de merda Olha ele na merda, ó, ele tá na merda agora Olha aqui, tava lá com o braço erguido rezando lá Ó, jogou o sapatão fora Ó, jogou o cigarro fora, tá aqui E agora já voltou pra aquela merda Você não pode voltar pra merda Eu não posso voltar pra merda Porque eu serei julgado pela lei da liberdade Ninguém, ninguém me obrigou a estar falando isso Nem pediram Talvez até estejam falando, ah meu Deus, pra quem vai falar essa babá Mas essa é a lei da liberdade E eu vou ter que pagar por isso Eu vou ter que pagar por quê? Porque tem gente que acredita no que eu tô falando Tem gente que vai atrás do que eu estou dizendo Tem gente que acredita no que você fala Tem gente que vai atrás daquilo que você faz Essa é a lei da liberdade Na misericórdia que Deus tem comigo Eu tenho que ter essa consciência Senhor, eu não sou nada No meu livro Corações Curados eu falo Aquela visão que Deus me deu quando eu era aquele monte de bosta Eu conto detalhadamente lá Então Senhor, olha Eu ser esse monte de bosta Quanta coisa o Senhor fez na minha vida, Senhor Como o Senhor fez e faz maravilhas na minha vida, Senhor Mas agora eu não posso transformar as pessoas A minha volta nesses monte de bosta Eu não posso Eu não posso